Projeto Daniel e Ministério Engro, presente aqui em Ratone, em Xicarrawa, Malawi. E nós estamos aqui vendo uma sala de aula, dita como uma sala de aula, um lugar bastante precário, mas funcionando. E aqui as crianças estão tendo aula nesse instante. Eu vou mostrar aqui para vocês o professor. Está aqui o professor. Aqui embaixo você vê o quadro, a lousa de ensinamento. Pastor Elias, o que ele está realmente aplicando? Qual é o ensinamento que eles estão tendo aqui? Eles já estão recebendo aulas de titeua, que é o dialeto local, de inglês. Porque nas aldeias fala-se pouco inglês, mas como os professores já podem e estão ensinando essas crianças e também matemática. E você tem mais tempo para ensinar essas crianças. Ah, ok. Eles também ensinam a Bíblia, conhecimento bíblico para as crianças. Então estamos começando e eles já ensinam até mesmo conhecimento bíblico além dessas outras disciplinas. Olha aí, é bênção. E nós estamos aqui justamente nessa parceria do Projeto Daniel Missão Mãos Estendidas. Projeto que nasceu no coração do pastor Joel Engel para a África e estendeu-se pela sua família. A pastora Gabriele que encampou a ideia da parceria com a Missão Mãos Estendidas, que o pastor Elias Caetano é o líder. E nós já estamos aqui vendo tudo aquilo que já está sendo feito de alguma forma. Principalmente na questão de alimentação. Os pastores locais já estão falando que está tendo uma transformação já na questão da alimentação. Mas nós queremos muito mais. A nossa ideia e o nosso desejo é que se construa nesse lugar um centro realmente integrado, como é feito com a MME em Moçambique e outros lugares. E esse é o nosso projeto. Contribua com o projeto. Passa parte desse projeto. Esse projeto é um projeto que tem que nascer no coração. A pergunta é, o que você pode doar? A doação é o amor no teu coração. Aí a partir do amor no teu coração, você faz a escolha como doar e de que forma doar. Mas nós queremos dizer a você que é gratificante estar nesse lugar. Deus me colocou aqui com um objetivo. E eu espero cumprir o objetivo que Deus me colocou. Deus seja louvado. Marcos Correia para o Projeto Daniel Ministério Engel aqui de Ratoni.